Pega um pauzinho pra você fazer de filhazinha. Ele colocou terra dentro do negocinho, tá brincando de patrola. Olha lá, ó. Agora pega um pauzinho pra você fazer mexer. Será que não tem lá na estrola, não? Mamãe. Deixa eu ver. Deixa eu ver a candy. Candyland. Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá. Tchau!